Por que que você não pensou mais sério Quando eu disse que te amava Que queria ter você ao lado meu O tempo foi passando eu esperando Por você que nem ligava para namorar comigo Agora eu vou procurar o meu rumo, meu amor Não tenho tempo mais pra esperar O meu coração está te querendo Mas pra não viver sofrendo tenho que renunciar Então eu vou Tchau amor Então eu vou Tchau amor Por favor não vá Esqueça tudo e vem Amor não vá Quero você aqui Vai ser difícil viver longe de você Me dê uma chance Quero teu amor Sei que eu errei Mas quero pedir perdão Meu bem não vá Meu bem não vá Quero você aqui Você é tudo o que preciso pra viver Vem pros meus braços Contigo vou ser feliz Vem pros meus braços Contigo vou ser feliz Por que que você não pensou mais sério Quando eu disse que te amava Que queria ter você ao lado meu O tempo foi passando eu esperando Por você que nem ligava para namorar comigo Agora eu vou procurar o meu rumo, meu amor Não tenho tempo mais pra esperar O meu coração está te querendo Mas pra não viver sofrendo tenho que renunciar Então eu vou Tchau amor Então eu vou Tchau amor Por favor não vá Esqueça tudo e vem Amor não vá Quero você aqui Vai ser difícil viver longe de você Me dê uma chance Quero teu amor Sei que eu errei Mas quero bem te ver Meu bem não vá Quero você aqui Você é tudo o que preciso pra viver Vem pros meus braços Contigo vou ser feliz Vem pros meus braços Contigo vou ser feliz Vem pros meus braços Contigo vou ser feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços